E aí, gadaiada, vocês perderam a moral, tem moral mas não, gado, tem nada, todo mundo elogiando o Lula, até os bolsonaristas, aqueles que eram fanáticos, elogiando o Lulinha, viu? Ei, bolsonarista, tu viu esse vídeo que tá circulando aí nas redes? Viu não? Após convivir, você vê? Por que eu sei que você vai ficar até o final? Boa e bem nojento, assista aí. Eu não gostava de ver as crianças misturadas, tudo com leucemia, Henrique, vamos fazer uma ala lá fora, Sérgio, eu já fui ver essa ala lá fora, vai custar uma fortuna, já fui lá fora, vi os melhores, mas é muito, quanto é? 40, 45 milhões, eu vou falar com o Lula, lá fui eu pra Brasília, Lula, tá acontecendo isso, 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 o que você quer? Eu preciso de dinheiro e é muito, quanto? Não é tudo numa vez, mas 40 e de cara, quanto? Preciso de 10 milhões, eu tenho que trazer uma arquiteta de lá, tudo, vou fazer primeiro o mundo. Céu disse, manda 10 milhões lá pro Sérgio Guedes, hospital do Câncer de Bagueta. Na hora, ele autorizou e nós começamos a fazer e fizemos um hospital maravilhoso. É, esse é pai em Lulinha, viu? Agora pergunta a Sérgio Reis aí, o que o Minto fez com o Minto? Pergunta aí, o que foi que o Minto fez? Beijo no chifre, gadaiada!